A gente fala agora com o Derlândio Jackson também sobre esse assunto, porque a gente tem visto que a Apodi está numa situação assim complicada, não está atendendo o decreto estadual, não tem decreto regional aqui para os nossos municípios no entorno de Mossoró. Derlândio, bom dia, como é que está a situação aí? O que está valendo por aí? Bom dia, Juliana. Continuou valendo aqui o decreto municipal. São muitos decretos, mas o que está valendo aqui em Apodi é o decreto municipal, pelo menos até o dia 30 agora, de junho, com medidas mais restritivas do que essa do Estado. Como, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Norte permite a venda de bebida alcoólica. Aqui em Apodi essa venda está proibida, dentre outras coisas também, como o toque de recolher aqui tem que começar a partir das 6 horas da noite, ao invés das 10, como vem dizendo aí o governo do Estado. Mas, enfim, a situação em Apodi, como você bem diz, continua delicada. Ontem aconteceu mais um óbito, ontem foi dia 26, então ontem foi registrado o óbito de número 91. E o óbito também de número 26, só neste mês agora de maio. Em 26 dias, 26 óbitos, para você ter uma ideia de como é que a coisa está por aqui. Inclusive, essa pessoa que faleceu era a minha vizinha, morava do lado da minha casa, uma cuidadora de animais muito conhecida aqui na cidade, e vai fazer uma grande falta para todos nós aqui em Apodi, sem dúvida nenhuma. Mas o medo continua, dá para perceber pela conversa das pessoas, dá para perceber pela... A gente sai nas ruas, não é? Ontem, inclusive, a gente foi até gravar a reportagem relacionada a isso também, sobre a Covid-19 e do lixo que muita gente colocava na rua. O lixo das pessoas que saíam do centro de saúde, o centro de saúde da Unidade de Covid aqui na cidade de Apodi, e acabava jogando aquele lixo, que seja ele um algodão ou até mesmo um lenço de papel no chão. E isso, claro, gerava aquele medo de infecção de outras pessoas que moram ali na região. Nós conversamos com essas pessoas, conversamos com a diretora também do centro de saúde, até porque na parte de trás nós acabamos encontrando outro tipo de lixo. Esse lixo, sim, é o lixo da Unidade, não das pessoas que descartavam na rua, mas na hora da coleta acabava caindo ali, naquele local. E em conversa com a diretora, ela realmente afirmou que isso estava acontecendo, mas disse que ia procurar uma solução quando ela conversou com a gente. Vamos ouvir. Em relação à coleta do lixo aqui da Unidade, como que acontece? Nós temos uma empresa, já um contrato junto a uma empresa, que faz toda a parte de coleta do lixo hospitalar, do lixo infectante, do lixo contaminado. O lixo comum, de resíduo comum, ele é feito, esse recolhimento, essa coleta, pelo serviço de coleta junto, de coleta de lixo pela Secretaria aqui de Urbanismo do Município, é feito periodicamente. Realmente, a gente teve alguma denúncia, alguns problemas em relação a isso, na hora da coleta, algum lixo que acaba caindo e fica ali exposto, como caixas de alguma medicação, lixo comum de uma forma geral. Aqui eu uso o espaço para me desculpar perante a população e assumo o compromisso de, junto à gestão, ver a possibilidade de a gente solucionar, junto à Secretaria de Urbanismo, esse problema, para que não venha a se repetir. Hoje, pela manhã, por enquanto eu estava aqui apresentando o jornal na rádio, uma vizinha desse local, onde nós estamos falando, já passava uma mensagem para mim dizendo que ontem mesmo foi realizada a limpeza. Essa conversa foi pela manhã e a limpeza foi realizada durante o dia. Então, que bom, né? Ponto aí para o pessoal da Secretaria de Urbanismo que foi fazer a limpeza e esperamos que continue assim. Obrigada, Aderlândio, pelas informações de hoje. A gente volta a se falar amanhã.